Isso é pra galera que gosta do hardcore, hein? A coragem meu é mileto, que a porco o bom não se fere Rodrigo, você não para! Aqui no Raimundo, se quer desistar Volta na vaca, seus feijos, caribone, fute O ligueiro são com a gente, não arreda nem um segundo Apeta esse terreiro, aonde o seu vetor impede Eu flerto com a um medo, nunca conto Com o assalto de janeiro, a janeiro a gente bomba, suma A peixeira é intrudente, chega a negra e mora Pra montar toda atitude, tem que deitar ela na tora Quero ouvir! Varando a menina, é coisa natural Cê é a coisa mais bonita, o Cerrado Federal No imenso não aguento, eu cheguei agora Vou girando a minha beira, ela sorrindo e fora, fora Na boca do tubarão, o boneco é mais embaixo Ninguém acha que é fácil, vem fazer o que eu faço E todo o tubo eu faço sangra no meu filho da navalha E na terra de um gigante, o rio dobrando até o barranho Como é que é? Jules! 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 Vamos juntar, galera! Jules! 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 Se segura a rédea que a mulher já ficou Logo a menina bolsa, bonito vestido Já virou, toca, lascando É tua lenha, mete até na feia que vem Qualquer buraco, leva a fé, adoro Fala, teu pingueiro, bate o sol E bate o saco, menino Dia a dia, bruto, duro, diamante E hoje em dia, te somem, venha pra ganhar A adrenalina que ferve na minha vida Se logo uma rodeia, água rasa é de lascar E bate o saco, menino E bate o saco, menino Jules, vocês Jules, Daniel Rudon Jules, Canavie Jules! A CIDADE NO BRASIL